Olá, gente! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se é a sua primeira vez abrir um vídeo meu, meu nome é Doug, e aqui eu falo tudo sobre a minha experiência na Irlanda fazendo intercâmbio, e um pouco sobre a minha experiência na Irlanda e Berlim, e com certeza sobre minhas experiências viajando o mundo. Então, se você tá abrindo esse vídeo é porque você viu que eu estou em Dubai, que eu estou fazendo aqui em Dubai, nem eu sei ainda, mas estou aqui em Dubai, e eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês, esse vlog, contando a minha experiência viajando aqui, que eu achei que nunca viria, né? Mas cá estou eu, então aperta o cinto aí e bora comigo! Gente, vim parar aqui em Dubai, porque eu e o Doug estamos na casa da irmã dele, e a gente teve que vir aqui passar uns dias, porque muitas coisas estão acontecendo na minha vida, e já já vou contar tudo pra vocês, talvez não nesse vídeo, nos próximos vídeos, mas a gente precisou passar aqui pra Dubai, a gente vai passar uns 7, 6 dias aqui, e aí eu pensei, por que não gravar um vídeo aqui pra vocês, né? É um país que eu nunca pensei que eu ia estar na minha vida, e cá estou eu, né? Nesse calor de 39 graus, gente, tá muito quente, eu nunca achei que ia passar tão calor na minha vida, é tipo literalmente um deserto esse país, né? Então, quero gravar aqui pra vocês as coisas que eu vou fazer, que é tipo um lugar muito chique, gente, é um lugar muito assim, cheio de luxúria, e eu quero mostrar pra vocês que eu nunca vi isso aqui na minha vida, e... ai, tá muito calor, nossa senhora! É muito quente, é muito quente, é umidade, né, que eles falam, é muito louco, mano, tá tipo 40 graus! Enfim, eu vou gravar o máximo que eu puder pra vocês, e... você já sabe como é que eu sou em vlog, né? Eu faço o que der pra fazer, e o que não der, deixa pra depois... Mas eu vou gravar o máximo que eu puder aqui pra vocês, tá bom, gente? Gente, nossa primeira parada vai ser o quê? Comer um brunch, né? A gente ama um brunchzinho, e aí eu vou mostrar pra vocês como é que é o brunch aqui de Dubai. Parece bem... dos restaurantes que a gente vai lá em Berlim, ou em qualquer outro lugar do mundo, aparentemente. Mas com opções de comida muito melhor, às vezes. Eu mostro pra vocês daqui a pouco. E aí A gente parou numa loja Agora, vocês viram no vídeo anterior Essa loja é vintage A gente comprou umas pecinhas muito fofas E aí a gente resolveu voltar pra casa Porque tá muito quente, muito quente E ir pra piscina Basicamente Então eu vou te mostrar como é que é a piscina lá do condomínio Em Dubai Gente, tá 40 graus Aí você vai pro lado de fora Você não aguenta ficar 5 minutos Porque é muito quente, fica todo molhado e suado E não é legal Então a gente resolveu ir pra casa Depois de 3 horas do lado de fora Então é isso Eu tô nessa cadeira estranha Uma cadeira muito boa Muito top Você não escuta o lado de fora E é isso Tchau, tá? Que você acabou de chegar Tchau, tio Uma coisa que eu reparei Que tô percebendo aqui em Dubai Que as coisas é tudo montado, né? E a gente vê que aqui Ali Aqui o negócio amarelo Era a loja de roupa, né? Segunda mão Mas olha esse lugar É um lugar extremamente É tipo Industrial Que não é muito chique Mas você vai andando aqui Tem galeria Tem umas coisas muito alternativas Mais Co Vamos dizer assim E lá no fundo é a cidade Aparentemente E Do outro lado Você também vai ter a cidade Sim Galeria Galeria Bem interessante Mas agora Já está fazendo menos calor Do que 30 minutos atrás E que Ajuda muito Esse táxi É uma Tesla, gente Isso também é legal Gente Essa é a piscina Do condomínio Fica Atrás da casa Do Da minha cunhada E É muito legal Porque o meu sobrinho Um dos Oscar Esse aqui, ó Ei Oscar Fala oi Say hi Ele Tem 4 anos de idade Ele nada muito bem Do you know how to swim? Yeah How good are you swimming? Very good Nice E a gente vai na piscina Agora Como eu falei pra vocês Tá muito quente E a gente merece E aqui o YouTube Tava com medo De usar sunga Mas A gente perguntou E é de boa Usar sunga Aqui Não tem nada a ver Então a gente vai usar sunga O pessoal ficou olhando um pouco Mas Caguei Isso aqui é a piscina, gente Bora Let's go, Oscar Let's go Ele é muito fofo, né, gente Meu Deus Nada como um banho De piscina Pra relaxar Esfiar a cabeça E agora a gente vai jantar Já já mostrou a janta pra vocês E aí, gente Dia 2 da minha viagem aqui em Dubai A gente está planejando de ir lá pra praia, né E vai ser a minha primeira vez Indo na praia No deserto Então vai ser interessante E aqui em Dubai Você precisa Meio que pagar Um Um Club Pra você conseguir Ir pra praia Então assim Vai ser uma coisa meio privada Meio chique Eu não faço ideia De como que isso vai ser Mas Eu tenho certeza que vai ser muito legal Assim Espero E aí eu vou postar o máximo que eu puder E assim Postei o vídeo da janta ontem Não postei, né Mas a gente fez uma jantinha aqui em casa Vou mostrar uma foto aqui pra vocês E foi muito gostoso Foi muito gostoso A gente foi no mercado Eu queria ter gravado o vídeo no mercado Mas eu fiquei com muita vergonha Porque Sei lá, né É diferente E eu tenho medo de fazer alguma coisa ilegal aqui E ser preso E nunca mais voltar pro Brasil Mas Eu vou tentar gravar o máximo que eu puder Não sei com que vai ser o meu dia Não pesquisei nada Deixei tudo na mão do Toby Da irmã dele A gente tá indo de carro Pra essa praia E lá você paga pra entrar E você usa, tipo, as cadeiras dele Aí eu acho que também é uma consumação No meio é um lugar muito aleatório Mas que assim, né Surpreendente E é isso Então bora Que a gente vai pegar o carro agora Vai lá pra essa praia E lá tem piscina também Pelo que eu entendi E Passa o dia lá Porque, gente, tá um calor É um calor Que não dá pra explicar Eu tô aqui fora Nesse quintal Ok Dois minutos Gravando o vídeo aqui pra vocês E eu já tô suando Eu já estou suando E é tipo assim Como que vive, né Como é que faz isso Porque todos os lugares aqui Que você vai entrar Tem ar-condicionado Tipo Tem que ter ar-condicionado E do lado de fora É quente O Toby tá me chamando pra gente ir Então eu vou E eu vou gravar pra vocês O caminho E lá também, né Aí eu converso mais com vocês Tchau 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 Chegamos aqui no No club E, gente, é muito louco Porque Olha isso Atrás de mim Olha isso Tipo É muito grande as coisas aqui Muito grande Muito alto Os prédios E aí tem a praia Que eu vou Mostrar pra vocês E ali atrás É a piscina Com os restaurantes O bar Mas eu não sei se vocês sabem Mas aqui em Dubai Alcool é muito caro Muito, muito caro mesmo Então assim Às vezes você nem Bebe nada Gente, olha essa praia Olha essa praia Parece que a gente tá em Bahamas Olha também Daqueles barcos Gente, eu sou muito Humilde pra esse lugar Olha isso Gente Mas é É tipo um club É tipo um resort Aqui Pra passar o dia Gostei Recurando Esse tubizinho E agora Vamos trocar Colocar minha sunga Fiquei com medo De não poder usar sunga Aqui Mas você pode Aparentemente Porque eu vi uma mulher Ali de biquíni Então é de boa É como se fosse É tipo É privado aqui, né Não é que você tá Num lugar público É isso Aí pra se trocar A gente tem essas casinhas É tipo um banheiro Privado Ah, entendi, ó Aí tem tudo Tem chuveiro Cheiroso aqui Tem na privada Tem eu aqui Então vou me trocar E eu volto Em um segundo Bora pra piscina Bora tomar sol Bora ficar ainda mais moreno Tomar um bronzeado E vou postando mais, né Vou gravando E a gente vai se rolando Tomar um bronzeado E vou gravando É muito chocado com o tamanho desses prédios É muito, muito alto E o pessoal mora lá, trabalha, faz tudo Uma coisa eu tenho certeza Que a gente vai naquele prédio ali Acho que amanhã Amanhã é um sábado que eu tenho um brunch lá E lá você pode beber E aí E aí E aí E aí Estamos indo embora E esse lugar foi basicamente um spa Um glove pra gente adulta Sem criança Então você paga 200 dinheiros de Dubai Que é em volta de 50 euros Coloquei pra vocês antes Mas fica aqui o dia inteiro Você pode consumir Aí tem a praia lá no fundo A piscina aqui na frente E esses prédios enormes Que eu estou chocado Parece esse videogame E agora a gente vai pra casa E ver o que acontece Provavelmente a gente vai sair Se eu não sair eu mostro pra vocês O que a gente vai fazer Se a gente não sair Eu não mostro pra vocês Aí vai ser o próximo dia Bora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi gente, mais um dia aqui com vocês, gravando. Eu sou pra minha viagem aqui em Dubai, e ontem foi um dia maravilhoso. A gente foi nesse Beach Club que eu mostrei pra vocês, que a gente passou o dia lá. E depois a gente se iu pra um jantar, super chique, nesse lugar muito louco. Experiência maravilhosa, não consegui tirar muita foto porque... Por que não? Mas eu tirei foto lá do terraço e era um lugar maravilhoso, consegui ver a cidade, muito, muito lindo. Mas hoje é o dia que eu tô mais ansioso pra ter, que a gente tá indo pra onde? Pro Parque Aquático, que é um dos maiores parques aquáticos do mundo. É o melhor parque aquático aqui de Dubai, que é lá no Atlantis, que é esse hotel, esse resort enorme que tem em vários lugares. E eu nunca fui, e tipo, eu amo essas coisas, gente. Eu amo parque aquático, eu amo parque aquático, eu amo essas coisas demais. Então eu tô muito ansioso, mas assim, já tá um calor de, sei lá, 40 graus aqui de novo. Já passei protetor solar, já tô suando aqui lá de fora. A umidade aqui é crazy, 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 crazy. Já estou derretendo todinho. E é isso, gente. Bora, que o pessoal ali tá me esperando. Nos vemos daqui a pouco. Obrigado por estarem acompanhando esse vídeo até agora, gente. Obrigado mesmo. Amo vocês. Oscar, onde vamos indo hoje? Waterpark! E quem ama o parque aquático? Eu. Você? Eu. Nós amamos o parque aquático. Pra você chegar no parque aquático, e aí você tem que pegar esse trenzinho pra ir. Vocês estão me chamando, e eu vou mostrar pra vocês. Gente, aqui em Dubai tem gente fazendo tudo pra vocês. Tem gente limpando seus óculos, tem gente dando comida na boca. Tem gente pegando o ticket e colocando na maquininha pra você passar na catraca. E você só vai, você sente um quingo aqui. Mas... Vou reclamar, não vou reclamar, né? Sempre isso acontece. Super chique. Muito grande a estrutura aqui. Bora, parque, bora, parque. Gente, estamos no trenzinho. Acorda! E vou mostrar pra vocês todo o caminho que a gente vai fazer aqui agora. Ah, estou feliz. Estou ansiosa sobre essa palma. Gente, é muito louco. Porque... Aqui você não pode ser... Viado, né? Gay. E... E... Eu estou cantando o tempo todo. E parece que a gente, tipo... Está no armário de novo. E a Chica sabe... Ali embaixo dos panos. E tipo, é muito louco. Oi, amigo. Oi, amigo. Ele é meu melhor amigo. Ele é meu melhor amigo aqui em Dubai. Mas parece que as pessoas mesmo... Assim, tipo... Muita gente não liga, mas... Sei lá. Não pode, né? A gente está andando. Vou gravar aqui pra vocês agora. Tchau, tchau. 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 ver no vídeo, mas é muito chique, muito chique mesmo, as casas são, sei lá, nações e é muito grande, gente, o tamanho é surreal, como eles construíram isso, eu não tenho a menor ideia. A gente está chegando aqui agora no Atlantis Resort, Oscar está lá para trás, está muito quente também e parece que não está muito cheio, então vai ser bom para aproveitar o parque dessa forma. Tchau, tchau. Agora eu vou curtir o parque, obviamente não vou conseguir trazer meu celular porque eu não tenho aquela capinha, e como eu sou um YouTube beginner, iniciante, eu também não tenho a minha GoPro ainda, né, para eu poder filmar aqui para vocês, então é para isso que eu já vou pedir aquele like, aquela inscrição no meu canal, aquele comentário, qualquer coisa aí para me ajudar a crescer aqui, assim eu posso investir mais e comprar minha câmera e tudo mais que eu preciso para fortalecer aqui na atividade do YouTube, tá bom? Então é isso, gente, vou lá curtir, porque eu estou muito ansioso, não vejo a hora de entrar na água e dar uns tchibum, e obrigado por ter acompanhado por ter aqui. Ah, está muito calor, gente, e muito top, vou tentar mostrar o máximo que eu puder depois, mas agora é a minha hora de ir para a piscina. Aqui eles dão essas meninas para você conseguir andar no chão, porque é muito quente, então você não precisa andar com o chinelo, e eles te fornecem de graça, pelo menos isso de graça, as meninas. Gente, o pessoal aqui é uma Havaiana, quanto que é uma Havaiana aqui? 32 euros, não é tão caro, na Irlanda existe um site por 40. Havaianas, menino Brasil! Esse parque é maravilhoso, e assim, não tinha fila nenhuma para ir nos brinquedos, o que é muito top, porque aí você consegue em tudo. E eu estou, a gente parece duas crianças, explorando aqui as coisas, e foi maravilhoso. Mas, vou te contar uma coisa, se você é de São Paulo e já foi naquele Wet n Wild, acho que é assim o nome, lá do Hopi Hari, muito melhor do que esse aqui, muito mais, tipo, adrenalina e radical. Esse aqui é ok, é ok, é bom, mas, aquele lá é melhor. Mas assim, ainda valeu muito a pena, ainda mais de graça. Não vou reclamar, não. Não vou reclamar. Eu fiquei com a marca da meia, olha isso, espero que vá embora, porque eu estou muito feio. Agora que eu sou criança e tenho a marca das Havaiana, eu estou com a marca das meias. Marca da meia, como pode? Por quê, né? Por quê, né? Marca da meia, olha isso, tudo bem? Por quê, né? Música Ali, ó, suas mações Da Folha, né? Da Palmeira Olha aquilo, gente Quem vai morar nessas casas? É tipo, umas coisas muito loucas Você tem que ser muito podre de rico pra estar aqui Pra morar lá, né? Tipo, ai, eu tenho muito, muito, muito dinheiro O que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou comprar uma casa aqui pra me sentir mais feliz E aí É assim que funciona, né? Não sei se você vai se mais feliz Porque você tem aquela casa Porque olhando aqui de fora não tem ninguém lá nas praias Parece bem vazio Aí o povo vem pra cá, sei lá Às vezes um final de semana pra ficar lá Mais uma atividade finalizada com sucesso E hoje foi o meu dia preferido So far Então agora a gente tá indo pra casa Tomar um banho Se arrumar E a gente vai ter jantar na casa do tio do Toby Da minha cunhada E aí eu se der um pouco pra vocês lá Porque eu não quero ficar filmando, né? Gente, olha esse teto aqui maravilhoso Olha isso aqui Eu quero uma camisa com essa estampa Se alguém achar aí, ó Me manda, tá? Então é isso Eu tô indo lá pra arrumar Como eu falei pra vocês Aí se der um filme lá A casa pra vocês A casa não, né? O jantar Que eu vou ter pra janta Não faço a menor ideia Talvez seja comida daqui E é isso Adios Até mais E é isso Olá gente, mais um dia meu aqui em Dubai Estou aqui para gravar para vocês Para falar que foi minha janta ontem Nosso jantar Porque mais uma vez eu não consegui gravar Ia ser muito inapropriado Eu lá com o celular gravando tudo Ninguém estava fazendo o celular Mas foi um jadar muito top Foi tipo coisa de novela, sabe? Foi tudo chique Falando sobre política, sobre o mundo E eu lá, né? Pousando e tentando interagir Porque é muito Diferente da minha realidade Mas no mesmo momento ali É uma coisa muito louca Como você está se sentindo? Eu falei, estou me sentindo muito adulto aqui Muito adulto e eu estou amando Uma experiência nova Conhecer gente mais vivida De outros lugares Que falam coisas interessantes E o jantar foi maravilhoso Colocaram os pratos Nas mesas e a gente se serviu Tipo um buffet Tipo o que a gente faz, feminestyle Em restaurantes ou no Brasil Algum evento Foi muito bom E... A melhor parte foi o que, gente? A gente foi de carro E aí... Melhor parte não, né? A parte que eu fiquei mais curiosa A gente foi de carro pra lá E aí quando a gente Tava vindo embora A gente... Tipo, aqui é muito estrido mesmo Essa coisa de dirigir E beber bebida alcoólica, né? Consumir bebida alcoólica E lá a gente fez o que? A gente contratou um motorista Pra dirigir o nosso carro De volta aqui pra casa Aí eu falei Mano, como assim? Eu achei que ia chamar um táxi Ou alguma coisa parecida Mas não Existe um serviço aqui Que você chama esse... Esse motorista E ele vem e dirige o carro pra você Então eu achei isso fenomenal Adorei E hoje a atividade é ok A gente vai pra um brunch Pra um brunch Que aqui em Dubai Existem esses brunchs Que você... É tipo um menu Um set menu Um menu degustação Vamos dizer assim Daí você escolhe o tipo de bebida Que você vai consumir Se vai ser vinho Se vai ser espumante Se vai ser cerveja E aí você tem um... Sei lá Uns sete Oito diferentes tipos de pratos Isso aqui foi o que eu entendi Mas eu aqui mais uma vez Tentando decifrar o que eu vou fazer E no final vai ser totalmente diferente Tenho certeza E aí vai ser num hotel lá E a gente vai passar lá o dia Aí hoje eu tentei Me vestir um pouco mais social Mas, né Não podia deixar de faltar o meu toque E lá eu tenho a certeza Se eu conseguir gravar pra vocês Então hoje vai ser um dia mais... Mais tranquilo Com umas bebidinhas lá, né Porque a gente não tá bebendo muito aqui E eu tô ansioso Gente, tá muito calor de novo, né Já tô aqui derretendo Tô suando horrores Então vamos Próxima parada Brunch Vou gravar lá Vou tentar fazer o máximo que der Mas eu fico com muita vergonha A gente fazer esses vlogs Vocês não tem noção Do sofrimento Que tá sendo aqui pra eu gravar Pra conseguir gravar tudo aqui pra vocês Mas vai dar certo No final eu vou digitar bonitinho Vai dar tudo certo E vocês vão gostar Bastante Tenho certeza Então bora Partiu Tchau 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 Me acompanha aí Não sai do vídeo ainda não Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 A gente tá aqui com as nossas malas. E a gente só realizou isso agora. A gente tentou aplicar pro visto, né? E não conseguimos... Então o vídeo foi cancelado no nosso roteiro. Então agora a gente vai voltar pra casa da casa do Tobi e vai ver o que a gente faz de lá a partir dessa nossa informação. Precioso. E vai ter Índia, mas agora não vai ter Índia. Eu não vai ficar muito tempo no celular. E não vai ficar muito tempo no celular. E depois eu faço e depois eu faço e depois eu faço e depois eu faço um vídeo falando como é que foi a minha experiência aqui nessa cidade, tá bom? Tchau, até a próxima.